Já fui ali conferindo o dicionário, encontro até palavras novas pra começar a usar aqui no programa pra você. E olha só, estamos de volta com o programa na Miria. E aí, Leão, tá tudo certo, meu amigo? Final de semana, acho que o Leão vai pegar um bronze, vai pra estrada e tal. Rapaz, o homem é bom, hein? O homem é bom. Olha só, minha gente, em futebol, após denúncias, a polícia conseguiu apreender drogas. Mas, minha gente, olha que situação, dentro de sacola misturada com nananas, isso mesmo. A Meia Chapiama tem as informações. Que história, né, minha gente? Coloca na tela. Os policiais militares do município de Fonte Boa receberam uma denúncia anônima que informava que havia uma embarcação que chegaria no porto ali do município e que dentro da embarcação haviam drogas escondidas. Os policiais imediatamente se deslocaram por volta de uma hora da madrugada a fim de encontrar essa embarcação e os entorpecentes. Eles chegaram na embarcação, abordaram todas as pessoas que estavam dentro dessa embarcação, lá no município de Fonte Boa, mas eles procuraram, fizeram uma vasta procura e não conseguiram encontrar logo de primeiro essas drogas. No momento em que eles vão para o setor de encomendas, eles avistam um saco e dentro desse saco haviam palmas de banana. Eles então pediram para fazer a revista nesses sacos. No meio das bananas, haviam dois sacos. Dentro dos sacos, haviam dois tabletes, um branco e um preto. Cada um pesava aproximadamente 2,2 kg, possivelmente de pasta base de cocaína. Ninguém foi preso, porque no momento em que os policiais perguntaram de quem eram aquelas sacolas, ninguém quis se responsabilizar pela mesma. Esse material foi encaminhado para a delegacia do município de Fonte Boa, 55º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meia chapeã, mas essa é a famosa banana da viagem, né? Meu Deus do céu, o camarada come a banana e está misturada com a droga, eu já viajo. Olha só, minha gente, eu fico me perguntando, como é que a pessoa compra a passagem, leva a mercadoria e não tem o nome marcado na mercadoria? Não precisava nem a polícia perguntar. A polícia ia lá no controle do barco, via, localizava ali as passagens, as pessoas que entraram no barco e via a mercadoria com o nome da pessoa. Simples, e aí levava para dar um passeio lá no presídio. Levava para dar um passeio lá na prisão, na delegacia. Pronto, acabou, simples, né? Isso é de praxe, gente. É uma coisa muito comum que tem que acontecer dentro dos barcos. É o controle de passageiros junto com a sua bagagem. Simples isso. É claro que se for perguntar do camarada, ele não vai se entregar no que é impreso, né? No que é impreso. Então está aí uma dica para vocês que trabalham com situações de embarcações aqui no Amazonas. Temos um WhatsApp do interior, segundo informações aqui da minha diretora. Vem para cá, Leandro. Olha só, minha gente, como é que está a droga, né? Olha só, me desculpa, mas não quero que me mostre meu nome. Não quero que eu mostre meu nome. Luiz aqui, meu Deus, tá? Sexta-feira está complicado. Sou daqui do Careiro da Várzea. Não é só a cidade que estava vivendo um terror aqui. Por favor, ajudar. Nós não conseguimos dormir direito por causa de bandidos. Olha, minha gente. Tem mais alguma coisa? Não, né, minha dira? Só isso mesmo. Diretamente do Careiro da Várzea, moradores estão denunciando que não conseguem dormir por conta do terror que está acontecendo na cidade, por conta de tráfico de drogas, por conta da bandidagem, né? E, infelizmente, por conta de pessoas que não cooperam nada para a sociedade. Nem pagar o imposto para estar preso no presídio, ele paga. Quem paga somos eu e você. Somos pessoas de bem, que pagamos o nosso imposto. Aí, para você perceber a situação, nós somos aqui feitos de palhaço, né? Porque a gente paga para o bandido que está dentro do presídio. O camarada chega lá, faz preso, mata qualquer um e vai para lá. Tranquilo. E fora os que saem com tornozeleira eletrônica. Lindo isso, né? Muito bonito. Tem mais alguma denúncia, minha diretora? No WhatsApp? Vamos para mais uma denúncia no WhatsApp. Bom dia, gostaria de fazer uma reclamação aqui do bairro Redenção. Aqui está tendo muito assalto. Aqui a polícia militar não faz ronda. Uma vez por mês passa por aqui. Não quero me identificar. Se preocupe não, você não vai ser identificado. É a área da 17ª SICOM, né? Onde fica também localizado a seccional lá da zona oeste. Bairro Redenção, que já teve denúncia, foi onde também aconteceu aquele assalto. O camarada estava num carro lá. E dois, três, na verdade, três meliantes conseguiram abordar o camarada e levar o carro do cara. Que situação. O enterro do sargento da polícia militar, Luiz Carlos da Silva da Costa, de 56 anos, que foi assassinado a tiros, aconteceu na tarde de ontem com a comoção e revolta. Quem foi lá e registrou esse momento foi o Valdir Adriano, caçador de almas, na tela do Namira. No velório, dor e revolta. Familiares e amigos inconformados com tamanha crueldade. Então é lamentável mais um pai de família e a família ficar abandonada por esse tipo de ser humano. O sentimento é de angústia, uma revolta, um buraco profundo aí no nosso coração que nosso irmão deixa. O cortejo saiu às três da tarde e percorreu as principais avenidas da zona norte de Manaus. O policial militar, Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, durante um assalto na Avenida Altas Mirim, na zona leste da capital. O latrocínio foi no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública anunciou redução de número de crimes violentos na capital. O sargento reformado fazia a segurança desta loja de eletrodomésticos, que tinha acabado de fechar. Sabendo que se tratava de um militar, os criminosos tomaram a arma da vítima, que ainda tentou reagir, mas foi baleada pelo menos dez vezes. O circuito externo de segurança da loja registrou a ação dos bandidos. Primeiro um tenta render o sargento, que reage. Os outros dois suspeitos se aproximam e um deles começa a atirar contra o militar. Em seguida, o segundo criminoso também efetua mais disparos, que atingiram as costas, abdômen, tórax e queixo da vítima. Após o crime, grupamentos especializados da Secretaria de Segurança Pública montaram uma operação para tentar localizar os suspeitos. Um deles, identificado como Josué Ferreira Soares, de 19 anos, foi preso horas depois por uma equipe da Polícia Militar de Rio Preto da Eva, quando tentava fugir para Itacoatiara. É ele quem aparece de camisa vermelha nas imagens das câmeras de segurança do local. Durante a abordagem, o homem chegou a se esconder dentro do banheiro de um ônibus intermunicipal. Em contato com esse infrator, ele repassou para a guarnição que realmente havia participado do latrocínio, que temia pela sua vida, pois ao saber que era um policial militar, ele temia pela sua vida e estava tentando se refugiar no município de Itacoatiara. Os três revólveres usados no crime foram apreendidos, mas a arma do militar ainda não foi encontrada. Cinco criminosos teriam participado do latrocínio. Três foram os executores e os outros dois davam apoio em um carro. Esse carro, estamos fazendo as diligências, tentando buscar onde esse carro se encontra, que não foi localizado até o momento. A população pode ajudar informando, ligando o 90, passando informações, ou o 81, que terá seu sigilo resguardado e ajudará nas investigações para tentar edificar os outros indivíduos e saber a localização dos mesmos para a gente poder efetuar as prisões o mais rápido possível. Na delegacia, Josué se diz arrependido do crime. Tu tem a falta de um sargento aí. E durante a tarde, o irmão de Josué, Joelson Ferreira Soares, de 23 anos, foi preso na casa onde morava, no Jorge Teixeira. Ele também é suspeito de participar do crime. Os dois devem permanecer na delegacia de homicídios e sequestros até o fim das investigações. Vale lembrar que este não foi o primeiro PM baleado dentro de uma das lojas do grupo. Em abril, o também sargento Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos, foi atingido no rosto depois de reagir a um assalto na zona centro-oeste de Manaus. Assim como desta vez, a ação dos criminosos também foi registrada em vídeo por câmeras de segurança. O militar, que já recebeu alta do hospital, também estaria fazendo segurança do local. Obrigado, Valdir Adriano. E olha só, apesar da Polícia Civil dar por encerrado o caso com a prisão dos quatro suspeitos responsáveis pela morte do sargento reformado, a Polícia Militar relata haver um quinto criminoso que é suspeito de ordenar o crime. E de acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, minha diretora, os quatro invatores ainda continuam no prédio da especializada. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados, infelizmente, para a audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, bairro de São Francisco, na zona sul da capital. Está aqui os quatro. É triste, gente. É triste a gente saber que existe a possibilidade deles voltarem às ruas. É triste, porque pessoas que executam um homem que estava de serviço, trabalhando, e que prestou a vida toda serviço à sociedade, para mim, deviam estar atrás das grades. Não seriam nem encaminhados para o Fórum. Porque, se existe a possibilidade deles serem soltos, existe a possibilidade deles serem considerados cidadãos de bem. Porque, para mim, quem está nas ruas são pessoas trabalhadoras. Para mim, quem tem que estar nas ruas são pessoas que cooperam com a sociedade. Infelizmente, existe a possibilidade deles serem soltos. Encerro por aqui a edição do Namira de hoje com esse pesar, com essa tristeza no coração também. Porque, para mim, pessoas que servem à sociedade mereciam ser tratadas de uma forma muito melhor e maior. Minha gente, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, porque a semana foi agitada e você esteve comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje, na sexta-feira. Um grande beijo para todo o meu povo de Tefé e todos aqueles que assistiram o Namira durante toda essa semana. Fique tranquilo. Vou fazer uma de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar Namira. Agora, minha gente, vamos abrilhantar essa manhã de sexta-feira, vamos abrilhantar, vou chamar a musa. Nossa. O que tu quer, Luiz? O que tu quer? A musa, Marcella Asmar. Agora, cadê, cadê quem é que está lá na câmera? Cadê? Está só eu mesmo. Está só ela aqui. Tô passada. Coloca aí na câmera, mostrar o look dela, não dá para ver o look dela. Não, meu filho, não dá para ver. Você percebeu a saia que ela está hoje, está diferenciada. Depois eu deixo você bater uma foto comigo. Tá bom? Marcia, obrigado, minha amiga. Bom programa. Tchau, tchau. Um beijo, Luiz. Até sexta-feira.